A partir de 1º de janeiro, o valor do salário mínimo passa a ser de 880 reais. Ao vivo do Palácio do Planalto, a repórter Carolina Becker tem mais informações sobre o novo mínimo. Boa noite, Carolina. Olá, boa noite. Ana Gabriela, o novo valor começa a valer em 1º de janeiro. Ele é 92 reais maior do que o pago em 2015, de 788 reais. O reajuste, segundo o ministro do Trabalho e Previdência Social, Miguel Rosseto, faz parte da política de valorização do salário mínimo, que desde 2003 assegurou um aumento real de 76%. Esta política tem continuidade assegurada a partir de iniciativa da presidenta Dilma Rousseff neste ano, quando encaminhou a medida provisória aprovada pelo Congresso Nacional, que assegura a continuidade desta política de valorização do salário mínimo até o ano de 2019. Esta política consiste em anualizar o salário mínimo a partir da inflação do mês anterior e acrescentar a variação do PIB, do Produto Interno Bruto. Portanto, esta política assegura a 48 milhões de brasileiros e brasileiras, trabalhadores nativos e aposentados, urbanos e rurais, melhoria na sua renda. O que significa ampliação de mercado, qualidade de vida, desenvolvimento econômico, a partir da ampliação desta renda na dinamização da economia brasileira? Segundo o DIES, o reajuste vai representar um incremento na renda brasileira de mais de 51 bilhões de reais. O ministro do Trabalho e Previdência Social, Miguel Rosseto, disse ainda que em 2016, o governo federal vai dar continuidade às iniciativas para retomar o crescimento econômico e a geração de empregos. A presidenta Dilma tem manifestado clareza em relação às prioridades para 2016. Tem orientado, não só a sua política econômica, a sua equipe econômica, todo o governo, a buscar todas as iniciativas no sentido de estimular crescimento econômico, inflação baixa e geração de emprego. Associado a isto, manter a política de buscar equilíbrio nas contas públicas do nosso governo. Ainda, segundo o ministro Miguel Rosseto, no ano que vem, o governo vai debater com a sociedade a sustentabilidade da Previdência Social no país. Vamos continuar neste trimestre, já acertamos com as centrais, vamos apresentar um diagnóstico e cenários da Previdência para as centrais sindicais e o Fórum Nacional e vamos abrir um debate exatamente no sentido de preservarmos sustentabilidade a essa Previdência a partir disto que são conquistas da sociedade brasileira. Todos os países enfrentaram e nós vamos enfrentar num ambiente de diálogo, de propostas, de convencimento do Congresso Nacional. Todas as reformas passarão pelo Congresso Nacional, num diálogo com os partidos, com as lideranças, com as centrais sindicais, de tal forma a construirmos um consenso positivo que sinalize mudanças que preservem direitos e sustentação financeira equilibrada da Previdência. O decreto com o novo valor do salário mínimo será publicado no Diário Oficial da União desta quarta-feira. Ana Gabriela. Obrigada pelas informações ao vivo, Carolina Becker.